Música Encontramos um pedacinho da Itália na região serrana do Espírito Santo. Em Venda Nova do Imigrante acontece a celebração da memória dos nonos e nonas que vieram para o Brasil. Esse trabalho de resgate à cultura, isso é um patrimônio, é um legado dos nossos nonos que vieram da Itália, que sonharam com uma terra prometida, mas chegaram aqui e não encontraram aquilo que realmente almejavam. Mas fizeram, construíram, trabalharam, lutaram e hoje nós estamos usufruindo do trabalho que eles fizeram até hoje. Então a festa da polenta, a cultura que a gente tende sempre a resgatar cada vez mais e a buscar e passar para os nossos filhos, para os nossos netos, é justamente essa história, de que esses homens desbravaram esse país. O berço da colonização italiana em território capixaba mantém vivos os costumes e a gastronomia. E foi pensando em festejar, coisa fácil para os italianos, que nasceu a festa da polenta. A festa foi criada em 1979 pelo padre Cleto Calimã. Antigamente era apenas um encontro de famílias, era usado esse tacho e esse fogão a lenha. Aqui era cortada a polenta, depois foram adquiridas máquinas automáticas. Com o sucesso da festa, não deram conta, por isso hoje é utilizado um tacho gigante. Por isso é feito todo ano o tombo da polenta. Durante a festa são feitos em torno de 950 a 1100 quilos de polenta cada panelão. No total, a festa toda deve dar? No total, 8 vezes mil, digamos assim, seria 8 toneladas de polenta para a festa. Bom para o paladar, bom para o turismo. A região serrana cresceu com os italianos. Essa festa tem vários impactos. Ela contribui positivamente no desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa região. Nós temos uma característica da imigração italiana. A imigração italiana, ela se identifica muito com essa questão cultural e com a força do trabalho. E essa festa representa muito bem isso. Um dos momentos mais esperados pelo público é o tombo da polenta gigante. Primeira vez imperdível, significante, conhecer um pouco essa cidade, a cultura italiana. Muito bom, vale a pena. Nós que viemos da Bahia, vale a pena. Para mim é muito emocionante. Muito bom. É bonito de ver? Muito bonito. E o senhor é de onde? Eu sou de Uberlândia. Minas Gerais? É, Triângulo Mineiro. Primeira vez? Primeira vez. Eu não sabia, estou de passeio aqui, vi, achei fabuloso. Para tudo dar certo, mais de 1.500 voluntários se dedicam à festa. Desde quando eu lembrei da festa, comecei a acompanhar e eu achei muito interessante. É, resgata a cultura, a nossa origem, é voluntário, o pessoal tudo unido, isso é muito bonito. E o trabalho contagia as gerações. Para mim, o trabalho voluntário é muito importante, ajuda muitas pessoas. Tanto é que a nossa festa é uma das maiores daqui do Brasil cultural. Então eu gosto de ser voluntária, faz 3 anos que eu sou voluntária, comecei a ser voluntária desde os 15 anos e para mim é uma alegria estar aqui todo ano sendo voluntária. Eu gosto de fazer esse trabalho. Você se sente bem? Me sinto bem e gosto de fazer, por isso que a gente trabalha. A gente tem uma amizade muito grande, faz novos amigos, então é muito bom. Rainha e princesa dão um toque de glamour à festa da polenta. Eu me sinto muito honrada em poder representar a nossa festa linda, não só aqui em Venda Nova, mas em outros lugares, levar essa cultura maravilhosa italiana para fora de Venda Nova. E mostram que além de belas, são inteligentes. A festa UNI, comida, música e tradição italiana, é hoje uma das atrações do Espírito Santo. É uma cultura vendanovense. Eu quero estreitar mais ainda. Lógico que nós temos colonizações italianas em todo o nosso estado. Mas esse momento que nós vivemos agora, da grandeza da festa da polenta, de tudo aquilo que foi feito, mostrado aqui, isso é um produto do vendanovense. É um produto das pessoas de Venda Nova, de profissionais de cada área, de cada setor que doou o seu serviço para fazer e tornar a festa da polenta o brilhantismo que é. Música 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 Música